As eleições de Utopia são cada vez mais próximas. Amanhã é o último dia. Na realidade, amanhã as eleições e eu preciso urgentemente ganhar votos. Então hoje eu vou executar um plano perfeito para conseguir votos de pessoas na cidade de Utopia. Então você quer saber como isso foi e como isso vai ser. Assina o vídeo até o final e se inscreve que está muito bom, fechou? Bom dia, gente. Todo bom que vocês? Digamos que no último vídeo eu prometi para vocês que deixassem a espada super do nada com 200 de dano e eu não deixei, gente. Desculpa, eu não consegui. Gente, eu não consegui. Eu tive que deixar com 237. Chegou no ponto que tive que fazer um protetor de ouvidos para abaixar o som do jogo para poder matar o bicho aqui. Pai, mano. Chegou um ponto que eu posso ficar clicando rapidinho aqui com a espada. Aqui está matando, está matando. Muito bom. Está vendo? Está mais praia aqui. Boa tarde, galera. Mas não é só isso, mano. Hoje é um dia muito especial porque falta apenas de noite. Então ainda falta dois dias para as eleições, mas quando ficar de dia vai faltar um. Eu espero. Eu acho que está marcando aqui que falta dois dias para as eleições. E tem uns locos na cidade. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Boa tarde. Se inscreve no canal Irmandade e falta dois dias para ele então. Tá bom? Então, mano, logo, logo. O Pedro que vai vir aqui vai atualizar esse banheiro. Vai faltar apenas um dia, mano. Aí a gente vai estar muito perto de concorrer. Eu tenho um plano muito incrível para hoje, que se trata como um local que a gente comprou para se tornar a nossa mini prefeitura. Eu quero expandir esse local e melhorar ele para trazer pessoas para tirar dúvidas sobre as eleições e tudo mais sobre mim, especificamente. E obviamente também sobre uma parceira, o Pedro que vai ser o vice, né? Por falar em Pedro. Deixa eu ver. Ele veio falar comigo sobre uma coisa insana. Vocês não têm ideia. LG, LG, LG. Ah, não. Ah, não. É Natal, é Natal, é Natal. É o momento histórico que você estava tanto esperando. Finalmente vai rolar a parceria entre Pedro X and a Poo restaurant and LGJ posto off gasolina. Mano, momento épico. Meu Deus. Pronto, tá aí, LG. Só tem que ver o dinheiro agora. Quando você vai querer comprar? Quando que está custando lá? Eu não lembro. Um pack, acho que era cinco ferros. Um pack, cinco ferros? É. Foi um pack, cinco ferros. Tá bom, vai embora. O estoque desceu um pouquinho ali sozinho, Zé. LG, acabei de conferir aqui. Um pack é dois ferros, mano. A gente ia cobrar mais caro lá nisso. Mano, a gente foi entendendo que comida de posto é mais cara, mas nesse caso aqui o posto é muito perto do restaurante. Não adianta subir o preço aqui, cara. Não vai funcionar. Bora colocar dois ferros e um cobre. Zé, não vai vender nunca daí? Vai sim, porque daí a pessoa está aqui abastecendo. É pela comodidade, LG. Pedrux, é uma rua de distância do restaurante. Isso nunca vai funcionar. Mano, vai sim. Confia, 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 confia. Vai. Coloca um cobre, então vai. Tá bom, vamos lá. Pedrux, minha parte terminei. Tá, estou colocando um centavinho aqui. LG está tudo feito, mano. A parceria já está fechada. Mano, agora sim o negócio está pânico, mano. Já temos vendas, já temos tudo, já temos tudo. LG, agora que isso aqui está resolvido, eu tenho que falar uma coisa para você. Existe alguém aqui nessa cidade que quer entrar para a polícia. E a gente muito bem sabe que a polícia não está muito confiável. Ele se prontificou de caso a gente precise de alguém que espione a polícia ser essa pessoa. E temos nomes? É o Knight. Eu marquei uma reunião com ele. Então termine logo a nossa sala de reuniões. Tá bom, tá bom. Ele veio falar comigo quando estava na delegacia preso lá. Eu acho que é uma informação boa, até porque falta dois dias só para as eleições, né? Exatamente, então termina a sala logo que eu vou me reunir com ele. Vou chamar ele para a gente discutir sobre esse assunto. Perfeito, em breve conversas, em breve conversas. Em breve, ainda como se não fosse o suficiente de coisa estranha acontecendo. Quando eu estava em casa, terminando de dar uma rodada, umas arrumadinhas aqui na minha espada. Pânico, o Mano Mendraque veio falar comigo e foi estranho. O LG. Oi, pode entrar. Pode entrar, pode entrar, pode entrar. Aí, mano, como você está? Está valendo aqui. Qual é a boa, mano? Manda o papo. Então, seguinte, LG, eu estou precisando de um item. Eu queria ver se você tem ele, porque eu não encontrei em lugar nenhum, velho. Na verdade, os baltos estão trancados e não consigo encontrar um item. Normalmente tem o item. Fala o que você quer. Vamos ver. Eu estou precisando de disco de música. É um item raro e é um item que tem muita utilidade para mim. Qual você quer? Qual disco? Eu precisava do quebrado. Por que você usa disco de música, velho? Qual é a utilidade para você? Para mim, eu uso para melhorar minhas ferramentas. Está com disco de música. É bizarro isso. Eu não sabia que era um disco de música, livro, cabeça de mob e várias outras coisas. Tá, entendi. Mas e aí, mano, quanto que tu consegue fazer para nós um disco de música? Para que tu quer? É que eu não posso falar para que eu vou usar, velho. Zé, tu quer um disco raro, um específico que torna mais raro. Ainda não quer falar? É que eu abro o jogo contigo das coisas, mano. Cadê a parceria aí? Ah, mano, eu te mostro. Eu te mostro depois que você me dá o disco de música. Pode ser? Eu vou levar o disco. Tá, você me mostra o disco da sua mão, eu te levo lá. Te mostra o que eu quero fazer e você vai ver, entendeu? Tá bom, mas você vai ter que guardar segredo. Você vai ter que guardar muito segredo, porque só você vai saber e só o Biel sabe. Tá, tá, sem problemas. Ó, agora está ficando de tarde. Me encontra meia noite no posto, pode ser meia noite. Você tem medo de ser a noite na cidade? Não, é que é um horário muito específico, mas tá bom. Então eu te encontro lá. Então até meia noite. Tchau. Até meia noite. Tá bom, né, Mendraque? Bom, deixa eu ver se tem aqui no meu sistema, então, algum disco. Com certeza eu devo ter algum disco. Escreve o Discord sem querer. Tá, estamos vermelho. Ah, estamos aqui. Ó, que sorte. Eu meti um roco falando que eu tinha, porque eu sempre tenho discos, essas coisas para fazer espadas do Tinker e as ferramentas e tal. Acho que era bem provável de eu ter, né? Para a minha sorte, eu tinha. Agora vamos encontrar ele que já deve estar ficando de noite. Ah, não está, não. Então vamos esperar ficar de noite. Tá, agora deve ser de noite, né? Cadê? Ó, 11 e pouquinho quando tiver aqui em cima meia noite. Vamos lá já. Mas como eu esqueci minha moto lá no posto e meus carros também. Eu posso ir a pé, né? E ela chegou, né? Finalmente. Finalmente, olha pra cima. Minha noite em ponto. Mesmo assim, mesmo assim, mesmo assim, mano. Mas vai, cadê? Trouxe o disco. Boa tarde, né? Primeiramente, né? Trouxe. Boa noite, boa noite, bom dia. Cadê o disco? Cadê o disco, LG? Aí, perfeito. É esse disco mesmo que eu preciso. Tá, tá, tá. Agora você tem que me mostrar o que é. Tá, só bem na moto que eu vou te mostrar. Mas é o seguinte, é que nem eu te falei, LG. Você não pode falar pra ninguém porque é um experimento. Não sei se você sabe, mas eu não era um gangster até um tempo atrás. No mundo onde eu vim, eu era um cientista. Sei, sei. Então, aí eu mexo com os experimentos. Eu já fiz clone, eu já fiz um monte de coisa, sabe? E aí, com isso, eu tô criando um mob muito forte. Tipo, muito forte mesmo que é complicado, sabe? Digamos que eu não sei até que ponto eu boto velho nesse papo aí. Mas, bom, vamos ver no que vai dar, né? Você não tá acreditando no que eu tô te falando, né? Não, não acredito. É que é um mapa meio estranho. Entende o que eu tô falando? Não, sim, sim, sim. É algo que é bem comum pra vocês aqui. Boa tarde, Big Smoke. Ó, o Big Smoke tá sempre na contenção. Seguinte, essa aqui é uma entrada secreta pro laboratório. Você tem que vir aqui na fonte, ó. Só vem lá. Aí, perfeito. Beleza, estou aqui no seu laboratório. Exatamente, esse é meu laboratório. E aqui no meio, eu pretendo fazer uma criação de um novo mob. Aqui para a Utopia é um mob que se chama Warden. Escuro aqui, né? Por que é tão escuro? É que eu ainda não mexi na parte da iluminação, sabe? Mas eu vou mexer. Porém, o Iron Golem, ele vai ser o mob onde eu vou usar como base para poder criar esse monstro, tá entendendo? E ele é muito poderoso. Tá, pera, deixa eu ver se entendi, então. Você quer pegar esse golem de ferro e transformar em outro mob? Exatamente, velho. Eu vou transformar ele num mob chamado Warden. Você conhece ou já ouviu falar? Já ouvi falar, mas eu não sei muito bem o que é na realidade. Então, eu vou pegar. Peraí, tu já ouviu falar? Já, mas tipo assim, foi umas piadas, assim. Eu tava falando as palavras rindo, assim, sabe? Não sei o que que era. Ah, então eu vou ser bem sincero pra você que ele realmente existe. Do mundo onde eu vim, eu quase fui considerado rei. Quase não. Eu era considerado quase um rei pra ele, sabe? Eu não sei muito bem dessa história. Mas eu pretendo trazer ele de volta para a Utopia para poder controlar o poder dele. Você era um rei para o Warden e você quer controlar ele aqui. Exatamente, exatamente. É porque tipo, eu meio que perdi o controle desse bicho lá no meu universo, sabe? E agora eu quero controlar ele 100%. Cara, isso não me parece coisa boa. Quê? Não me parece coisa boa isso. Isso é uma coisa boa, LG. Relaxa, não vai dar nada. Eu tipo, eu sei o que eu tô fazendo. Cara, você quer mexer com um poder que você não conseguiu controlar uma vez, quer tentar de novo controlar? A última vez eu não controlei porque eu não sabia com o que eu tava mexendo. Mas agora eu sei. Bom, só dá um jeito que se der problema essa coisa não escape. Não, relaxa. Eu já fiz toda a proteção aqui. Eu vou ver se eu compro algumas bedrock com a pu também. E qualquer coisa eu te chamo também para você ver esse poder. Vai ser maneiro, vai ser maneiro demais quando eu conseguir criar ele. Beleza, mano. Mas agora que eu te mostrei, cadê o disco? Por algum motivo que eu não entendo, eu sinto bastante curiosidade sobre esse Warden. Eu não sei. Enfim, toma o disco aí. Boa sorte, cara. Beleza, é nóis. Mas você sentiu curiosidade, tipo, bastante? Eu não sei, é como se eu tivesse ligado a essa palavra de algum motivo que eu não entendo. É, então, comigo é a mesma coisa. Tipo, eu sinto uma ligação muito forte comigo e com o Warden, sabe? Eu acho que deve ser alguma coisa parecida com isso aí. Mas é isso. Qualquer coisa você manda mensagem aí que a gente dá uma desenrolada para ver. E quando eu terminar ele, eu te chamo para você ver ele 100%. Beleza? Beleza, cara. Bom, se cuida, tá? É isso, é isso. Pode deixar, gente. Se cuida também, qualquer coisa eu te aviso. Agora a gente só precisa procurar o Pedrux. Então, ah, oi, boa tarde. E aí, mano, tudo bom? Quer um burguinho? Obrigado, eu estava falando de você. Estava mesmo? Mais ou menos. Não era tão bem, não, mas também não era tão mal. Enfim, Pedrux, está ligado aqui a nossa mini prefeitura? Estou ligado, estou ligado. Nosso gabinete de prefeito. Vou lançar a reforma pânico, não tão inspirada no seu quarto, por causa que não está tão bom ele, na minha opinião, sabe? Eu vou embora, eu vou embora, eu vou embora, mas eu não posso criticar. Olha o meu, onde parede tem, né? Então, velho, eu tenho o aquário que já estava aqui. Eu vou fazer agora, eu vou fazer agora, porque é o seguinte. Como falta apenas um dia para as eleições, a gente precisa estar disposto a ter um espaço para trocar ideia com todo mundo que tiver dúvidas e qualquer coisa do tipo para a gente tornar os prefeitos, correto? É verdade, corretíssimo. Falando de um dia para eleição, eu ia falar com você exatamente sobre isso, mano. Você não vai trocar o cartaz, não? É, eu tenho que trocar agora, cara, está na hora mesmo. É que eu queria a boia, eu queria a boia de volta. Ah, é, é verdade. Peraí, deixa eu lá trocar, então, agora eu não vivo mais sem ela, Pedro. Você não tem, eu não consigo mais andar no ar, mano. Eu sinto falta, estou passando aperto. É igual alguém com a novinha de pulo duplo, né? É, eu sou meio doido que usa ela, mas sim, 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 claro, claro. Mano, como que usa? Ah, ela tem que estar em outro slot aqui, velho. Isso, você bota lá e começa a pular em nada. Mas ela comba muito bem com os itens que eu tenho, cara. Ela comba com a coisinha de pulo duplo. Ah, mas eu posso ir mais devagar daí, né? Mano, olha aí que falta. Um dia para a eleição. Mano, eu deixei vermelho para alertar as pessoas, cara. Atenção, perigo, atenção, olhem, olhem a atenção total, né? Cara, eu sempre eu não consigo usar direito. Você consegue usar para mim, velho? Manda aí, manda aí. Coloca lá para mim que eu tomei velho para essas coisas já. Você tem a minha idade. Vai lá, eu estou velho também. Tá, tudo. Não, não quero me juntar o apoio aí. Pô, eu ia ver. Olha, ficou doido, né, cara? Então, mano. Tá, Pedro, você vai participar da sessão de perguntas e respostas ou não? Porque assim, um passarinho me contou que você vai fazer o famoso churrascaria. Verdade isso? Ah, não, velho. Por que, mano? Por que tinha você na mesma hora, velho? Eu sei dos seus segredos. Gente, o Pedro que posta um vídeo por mês que ele vai na churrascaria todo dia. Para, 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 para. Não me julgue por expor a realidade, Pedro. Não me julgue. Eu não vou participar dessa, mas olha, lembra que eu tenho que conversar com você e com o Night sobre essas outras coisas. Será hoje isso ou não? Ainda não. Ele vai ver essas coisas primeiro também. Ele está pensando ainda. Bom, tranquilo, até lá a mesa já vai estar feita. É uma dúvida, Pedro. Diga, digamos que eu fiz a encomenda das ambulâncias. Você vai lançar um tuto zinho, vulgo money, vulgo dinhinho, vulgo dinheiro. Eu tenho que pagar por elas. Cadê o dinheiro do governo e tal? Aí, então, aqui, digamos que assim, eu vou abrir o jogo com você, Pedro. A gente nem ganhou as eleições, eles nem rolaram ainda, cara. Como eu vou ter dinheiro do governo? Aí que está, aí que está. O hospital, ele é privado. A gente vai transformar ele público se a gente ganhar as eleições. Se a gente não ganhar as eleições, a gente cobra pelo serviço. Tá, entendi, entendi. Então, basicamente, vamos vamos esperar acabar as eleições. E depois a gente vai desenrolar as ambulâncias. Então, pode ser exatamente. Usando ambulância, equipamentos, contratar as pessoas. É só depois que a gente ganhar. Está lá o hospital. Quem quiser hospital faz com que a gente ganhe a eleição. Realmente, Pedro, que você é um muquirana nato. Mas eu gostei da sua ideia, mano. Beleza, mano, nós se vê por aí. Então passa o fio dentado para comer churrasco e depois eu converso com fogo. Oi, LG, LG. Vem cá, eu quero te perguntar uma coisa, cara. E o house? O carro dele está quebrado há dias aqui. Então, o house assumido. Pois é, o que acontece com essas coisas dele? Você quer roubar as coisas dele? Não, não. Que isso, mas incomodando aqui. O apoio é fazer uma reforma aqui para mim e está aqui, mano. O que a gente faz com essas coisas? Então, eu sou o dono da concessionária. Então, meio que eu consigo mexer com os carros. Eu posso mudar ou levar até a casa do house. Mas talvez o carro está num canto ilegal aqui. E aí você poderia pegar um carro guincho e guinchar o carro dele para a concessionária. Se ele quiser o carro dele de volta, ele paga. Pedro, não é esse tipo de governo que eu estou querendo pregar aqui. Pare com isso, pare com isso. Não tem nada a ver com o governo, LG. Tem a ver com o seu negócio de carros. Mas eu não sou o departamento de carro. Vem do carro, não sou o criador do carro. Tipo, eu não queria as leis. Tá bom, tá bom. Depois a gente pensa nisso. Pedro, você está se corrompendo, Pedro. Eu não quero mais ficar aqui, LG. Bom, de qualquer forma, Pedro. Bom trabalhar aqui na sala, porque tem muita coisa para acontecer. E você sabe só uma dúvida aqui. Você ficou sabendo onde vai ser o local de votação? Tipo, se vai ser no banco, se vai ser no centro, se vai ser, sei lá, em qualquer local. Olha, tem onde eu sei e acredito que vai ser no banco. Lá tem espaço, lá é um lugar que não tem nada de ninguém. É da cidade, então acho que vai ser no banco. Mas qualquer coisa, vai lá falar com o Luiz. Mano, mano, mano. Para ele pensar aqui, a Pouca e o Jonathan com certeza vai votar na gente. Com certeza. O Drill também, eu acho. Eu acho que sim, o Drill é meio quieto, mas eu acho que sim. O Jaime é garantido, o Jaime é garantido. Nós é muito trouxa dele. Mano, acho que praticamente todo mundo da cidade vai votar na gente. Vai dar bom, vai dar bom. Amanhã a gente entrega o avião ou a Kombi do Jeminho urgente para ele lembrar que nós é que nós é truta, então. É verdade, verdade. Fechou, fechou. Tchau, Pedro, vou trabalhar. Tchau, tchau, tchau. Boa churrasco. Tá, agora que falamos com o Pedro, que foi parte do rascaria, eu vou trabalhar um pouquinho aqui e reformar essa sala. O Pedro está certo. Eu preciso fazer essa sala aqui, deixar ela pânico, porque amanhã provavelmente já tem eleições. Então eu tenho que até lá conquistar o máximo de votos possíveis. Então vamos trabalhar nisso. Vamos trabalhar nisso. O único problema é que vai demorar demais para fazer nossa sala. Brincadeirinha. Tá pronta já. Quando a gente entra aqui, nós temos uma mesa de reunião para falar com quem a gente precisar. muito legal, né, a sala do Pedro que eu não fiz, porque a sala dele eu acho que ele vai fazer e denúncia. Quando eu falei no Pedro que se para churrascaria antes era zoeira. Ele me confirmou no Zap. Ele falou assim, ó, teve churrascaria e mandou um emoji estranho. Eu estava falando, eu mandei para ele. Eu falei que reforma a sala do Pedro está fechada e a minha sala. Eu fiz mais prédios de Sakura e eu tenho uma decoradinha básica. Ó, fiz uma cozinha simples e uma mesa. Acho que já virou alguma parte dessa mesa em algum banco da cidade. Eu tinha um pouco parecido com a do Luiz. Mas ficou bem legal. Coloquei roxo, coloquei esse carpetinho aqui do de ouro falso. Colocamos as lâmpadas, espalhou aquário e botei muito pinguim. Agora sim, a gente pode receber as pessoas para tirar dúvidas sobre elas. Sobre a nossa campanha. E o melhor, tem aquela foto do Carlinho vendendo voto logo ali atrás. Do que ele ia falar comigo, vai estar vendo ali o crime. Bom, vamos chamar o pessoal. Gente do céu, onde eu tenho que ler? Olha, bom, mano? Oi, e aí, LG, beleza? Vamos, tu viu, cara? Mano, fala um dia, cara. Mano, e amanhã? Amanhã já, né? Olha, por falar nisso, mano, levando em conta que eu e o Carlinho estamos concorrendo e o Carlinho é seu irmão. Acho que ele tem uma vantagem boa com você, né? Então vem cá, me segue que eu queria conversar com você, cara. Mano, eu nem te conto, cara, umas babadas aí com o seu LG. Ué, o que que rolou? Eu não quero contar aqui, não. A gente tem um lugar mais reservado para contar. Bom, vamos dar o seguinte aqui, Delati. Eu lhe apresento a minha mini prefeitura ou um gabinete de campanha, né? Você já fez um gabinete? Eu comprei a loja da Bruce assim, ó, aqui nós temos uma sala de reuniões, uma mesinha para reuniões, né? Aqui vai ter a futura sala do vice do vice-presidente Pedro. Ele foi na churrascaria, não vai dar lá dentro do outro. Deixa fechado, deixa fechado. Mano, Pedro, em vez de estar aqui ajudando, tá farreando. O Pedro, ele vai mais no churrascaria do que respira, você sabe, né? Agora aqui tem a minha sala, no qual a gente vai usar para conversar. Então seja bem-vindo. Ah, nossa, baby. Caraca, que bonito, LG. Você já 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 vai, mano, toma em casa. Eu tenho a sua porta aqui para a gente conversar. Você falou que era coisa importante, né? É coisa importante. Oi, depois você me passa o contato do seu decorador. Ah, só eu. Ô, louco, mas está manjando da decoração, LG. Mais ou menos, é que se você olhar para os lados, percebeu que eu copiei tudo do banco. Tá bom, tá bom, tá bom. Mano, você falou ali que o meu irmão tem uma vantagem, né? Porque é meu irmão, né? Então eu vou botar nele, né? Sim, mas olha, lembra daquela imagem que está atrás de você ali. Aqui não foi o que eu coloquei, mas olha que aquilo ali. Ele vendendo voto, portuguinho. Exatamente isso que eu vim falar com você, LG. Mano, o meu irmão, ele veio vender voto para mim, LG. E você vendeu seu voto para ele? Ah, mano, é tipo assim, é meu irmão, né? Então eu falei que eu ia votar nele e ele me deu cem reais. Só que eu não vou votar não, vai dar a gente falar, cara. Eu fiz a mesma coisa, mas é uma desonesto com essa cidade ali. Mano, pensa que eu vou falar para você real. Eu vou fazer real o que ele me falou, coisas horríveis. Mas eu acho que como uma pessoa que quer ser eleita, eu não posso ficar difamando o meu inimigo, o meu concorrente. No caso, você concorda comigo? Concordo, você fez certo, inclusive. Então eu vou falar o seguinte, na hora que ele tentou comprar meu voto, eu só sei que eu falei, mano, se o cara é bom, eu vou desistir, ele vai ser burro e dar o dinheiro, né? Eu falei só para ver o que dá, né? Ele derrota, entendeu? Então, como o carnet é irmão meu, eu falei assim, eu vou, eu vou, eu vou fazer ele perder dinheiro e ele não vai ganhar a presidência, porque ele não vai ter meu voto. Aí ele vai aprender que não é assim que se ganha as coisas não, LG. Mano, maneiro, maneiro. Agora, o que eu queria conversar com você é o seguinte. Deleite, honestamente, tem alguma dúvida, alguma coisa que você precisa saber sobre essas eleições para você sentir um motivo para votar em mim ou alguma dúvida que você não queira votar em mim, sei lá, do tipo alguma coisa que esclarece sua mente. Então vai, ó, eu vou votar no você porque você cuidou do meu filho. Então eu meio que sinto no dever de votar em você, mas eu não sei muito o que você quer fazer para a cidade. O que você vai fazer? Entendo, entendo. Bom, como você viu, eu trabalhei nas ruas, nas decorações, expandi os comércios, trazendo várias lojas, como loja de minério, bolsa de gasolina, carros mais baratos, girei emprego para o Mandrake, girei emprego para nada da minha loja. O meu vice está fazendo um hospital, o Pedro, que vai ter um hospital público, se precisar, tem escola. Eu vou deixar a cidade mais bonita. Eu quero deixar o bagulho nos trinques, entendeu? Tipo assim, eu queria essa sala aqui, tipo, eu copiei do banco, copiei, mas está bonita, né? Não, LG. Nossa, eu não tinha parado para pensar do tanto de coisa que você já fez pela cidade, velho. Mano, eu estou de boca aberta, literalmente. Salvei a pôr que a gente já em mim, abrir o correio, eu fiz várias coisas do meu filho, com o meu filho, só pelo povo. E eu ajudei na investigação do roubo do banco. E vai ajudar a resgatar o rarço também. Ó, também, também. Então, assim, você tem alguma dúvida? Então, tipo assim, além do que eu possa fazer e tal? LG, não me resta dúvida que você será um belo, um incrível prefeito para essa cidade. É disso que o povo precisa, gente. Mas então você vai botar em mim, né? Lógico, velho. Mano, obrigado. Eu acho que você não deveria ter contado que você votar em mim, porque é meio errado eu falar que você vai votar. Mas o que importa é que você está feliz com o que eu estou fazendo e o que eu vou fazer pela cidade, cara. Então, mano, pânico, pânico, pânico total. Não me resta dúvida, não me resta dúvida. Bom, cara, simplesmente obrigado por reservar o seu tempo para mim, mano. Se quiser comer alguma coisa aqui, ó, tem água, tem comida. Ah, não, eu estou satisfeito. Que a vontade. Mano, sempre que quiser falar alguma coisa da cidade, pode me chamar, pode vir aqui, me encontrar aqui. Tô à total disposição, mesmo se eu não for ele, tá bom? Mesmo se eu não for eleito, eu vou aqui pela cidade, tá bom? Ah, não, não tem como ele reeleito, ele vai ser reeleito. E eu vou ser reeleito, então. Tá bom, tamo junto. Fala, gente, até mais, viu? Falou, presidente. Mas é o melhor país que eu consigo ver, ó, ele andando pela janelinha, mano. Eu tenho uma vista para a cidade toda, que sonho. Ah, que na hora. Tá, vamos, 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 vamos atrás de mais pessoal, vamos atrás de mais pessoal. Vamos, vamos, vamos. Agora que falamos com o Delete, eu soube que o Apu entrou no servidor. Então é só achar ele em algum lugar, ó, o que é na cabeça dele? Apu, oi, oi, você fez aquela cirurgia lá para parar de usar óculos? E, mano, o que você achou? Ficou bom? Mais ou menos, né? Você tem que esperar tirar esse tapa olho, né, para você poder voltar a enxergar. Não, é assim mesmo, é tipo aqueles aparelhos que tu usa por fora da boca, sabe? Só que esse aqui é nos olhos. Tá bom, tchau. O que você quer, Eduardo? Zé, o que é isso? Então, é meu novo empreendimento. O que você acha, hã? Loja de artefatos. Isso, loja de artefatos. Você não dá fim de comprar um artefato novo pra você, mano? Tem todos, todos. Deixa eu ver. E ó, não queria dizer nada não, mas é bem mais barato do que aquela antiga vendedora que tinha aqui, né? Eu comprei a loja dela. Pera, mas e cadê ela? Ela foi embora depois que acabou de vender tudo que tinha. Foi embora? Mas é verdade, já está decorado. Caraca, da outra vez que eu passei aqui, não estava assim, não? Bom, depois de uma olhada nos artefatos, mas a pô, vem pra fora, vem direito. Vem pra fora, vem pra fora. Calma, oi, o que você manda? Aqui, ó, aqui, ó, olha pra mim. Eu quero te apresentar a minha mini prefeitura, tipo um gabinete pra tentar melejar e tudo mais. E eu queria conversar com você sobre a minha eleição, então me siga. Tá, beleza. Não é muito longe, não, tá bom? Tá bom. Seria bem-vindo. Mas eu estava aqui dentro antes. É que você entrou pela janela, né? Primeiro, uma mesa de espera, uma sala de reuniões básicas, né? Tá, legal, bonito. A sala do meu vice vice-presidente, vice-prefeito, Pedro. Nem preciso falar onde ele está para não ter construído, né? A darão, churrascaria. Beleza, beleza. E a minha sala. Cadê você? Caraca, as portas em todos os lugares. Seja muito bem-vindo. Boa, essa aqui é a sala que vai ter pela janela. Da hora, mano. Nossa, ficou muito top. E nem parece a sala do Luís do gerente do banco, né? Não, pior que eu achei bem diferente, mano. Nossa, você que decorou aqui, como é que foi? John, o Jonathan, como é que foi? Eu fui, eu fui, eu dei uma olhadinha lá, 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 lá. Uma foto do banco que voltei pra cá fazer. Cara de pau, né, LG? Tá, mas aí, o que que você... Ô, pera, deixa eu comer um bolinho aqui. É, não tô com fome ainda, mas o que que você precisa? Eu queria saber motivos ou dúvidas que você tem pra votar ou não votar em mim. Tipo, amanhã as eleições, não sei se você sabe, mas amanhã é o dia das votações. E eu queria saber, tipo assim, se você tem alguma dúvida, alguma coisa que possa ajudar a formar a sua decisão. Eu não quero saber em que você vai votar e eu não quero te fazer votar em mim. Eu quero tirar suas dúvidas de tudo mais aberto. Tem que falar que, né, se eu olhar ali atrás, aquela foto, enfim. Mano, você construiu essa sala aqui só por causa daquela foto? Foi isso mesmo? Na realidade, não, mas que veio a calhar muito. Engraçado que aquela foto está na loja dele e ele não tirou, né? Então, mas eu vou falar pra tu, hein? Carlin tentou comprar votos de todo mundo, velho. Até eu fingir uma vota pra ele. Mas e aí, você não vai votar em você mesmo? Lógico que eu não vou votar em mim, uai. É que ele tava... Ele tava dando sem lão a expo pra todo mundo que falasse que ia votar pra ele. Eu falei, é só falar, vou votar em você que ele me dá sem lão? Fala aí. Calma aí, ele te pagou sem lão também? É, ele me pagou 200. Então, ele me pagou sem lão. Dando a carlinha de dinheiro ali, gente. Sei lá, eu só aceitei. Falei, eu quero ter economizando aí. Por que não? Ó, a questão é o seguinte. Eu tô com a minha loja nova ali. Assim, as línguas dizem que ela pode não ser muito legal pra cidade. Se o prefeito assim, meio que ele, né? Dá o alvará de tipo, não, tá tudo certo. Aí, assim, sabe, né? Peraí, a sua loja é uma loja ilegal? Quer que ela não seja ilegal? Não, não é ilegal. Mas é que reza a lenda que não pode duplicata em utopia, entendeu? E aí eu não sei como proceder. Mas assim, não é duplicata, entendeu? Eu tenho uma farm, então é original. Assim, eu não sou uma pessoa que dita as regras, né? Eu não posso mudar leis que já existem. Mas eu tenho acesso direto a conversar com o gerente do banco. Se você conseguir me trazer uma prova boa e você ir lá comigo falar com ele que isso não é uma coisa ruim pra cidade, eu não vejo por que não. Porque por mim, mano, eu adoraria ter um milhão de chapéu de palha, né? É, então, isso aí, pensa no chapéu de palha. Todo mundo com chapéu de palha ali, imagina. Pois é, mas tudo que tem no seu lado bom tem no seu lado ruim. Então você vai ter que fazer alguma coisa pra provar. Mas fora o seu próprio benefício, você tem alguma dúvida de pessoa normal, de cidadão? É, como assim, pessoa normal? Só pessoa normal, não tô entendendo isso. Só porque eu tô com um rato na cabeça, eu não sou normal. Vamos fingir que você é normal. Continue. Eu acho assim que pra mim tá tudo bem, velho. Inclusive, é exatamente por isso que eu gostaria de saber. Por que eu deveria votar em você ou não em você, sei lá, um carlinho? Acho que é porque tá tudo bem, né? Querendo ou não, quando você invadiu o banco, eu consegui denunciar. Quando o carlinho roubou o banco, eu descobri. Tem um hospital na cidade, tem um poço, teve emprego para o Mendraque. Teve muitas coisas que eu fiz. Eu fiz as suas, eu fiz as suas. Eu adoro o fato de terem pego para o Mendraque estar na lista, mas tudo bem. Vamos, vamos, vamos. Mano, o povo precisa de emprego. Eu ajudei, eu ajudei o Jaime no Correio, ajudei a Ana que trabalha na minha loja. Eu só vi a POC, você tava lá, você viu? Tá, tá, tá bom, tá bom, tá bom. Cara, assim, eu ainda não sei o que eu vou votar, né? Mas parece que amanhã é a votação. É. Então, assim, a opção é você ou o Carlinho? Eu não sei o que eu vou votar, mas, né? Assim, eu acho que é fácil de deduzir. Cara, então é isso, mano. Fico feliz de saber, então, que você vai votar no Carlinho. Eu vou fazer de tudo para mudar sua opinião, tá bom? Tá bom, tá bom. Pode comer um pedaço de bolo aí, tamo junto. Ah, velho, você pela janela, valeu, tá bom. Então eu acho que eu posso considerar isso uma coisa boa, né? Agora não falta esperar as eleições.